A CIDADE NO BRASIL Vai passar isso pro sofá Não, não No meu quarto Vixe pro seu quarto, então bora Vai A cara da santa Mais Mais Vamos lá Se Passe Quer começar aqui? Olha Viu? Quer mais? Acho que é nunca mais não Sim E ela riu depois pra mim Sério? Eu fiquei com cara brava pra ela O que que foi que aconteceu, Sans? Fala pra mim Hum Mas tu vai Papá Lu Vamos Beijar Mamãe Mamãe Beijar Mamãe Mamãe Conta, Maiano. Quer dizer? Papai, eu estou. Onde você quer subir? A banquinha? Tá. Então vem. Ei, mochinha, faz isso não.